Música Eu me chamo Ediane Melo, trabalho aqui na Escola de Magistratura, Esmal. A minha sugestão de leitura é o do livro Assim que Acaba, da autora Colin Roper. Este livro traz a história de um romance, que é vivenciado pela autora e traz alguns fatos relacionados à violência doméstica, violência psicológica, mas que é um romance. Fala de um romance muito bom de ler, traz autonomia para as leitoras. Eu super indico, um livro muito bom. Música